A gente já sabe que em alguns dispositivos é possível jogar sem console, só conectando o controle. Nesse caso aqui a gente está conectando o controle diretamente na TV e nós temos aqui o xCloud e o GeForce Now. Vamos ver o GeForce Now como é que vai ficar. Aproveitar aqui que o colega lá, Dan Beto, nos emprestou a conta e vamos iniciar e vamos colocar para rodar. Então está aqui a biblioteca de jogos, nós podemos explorar aqui algumas coisas e vamos executar esse jogo aqui. Lembrando que também tem jogos grátis dentro do GeForce Now. E aqueles jogos lá são jogos comprados. Executar o Watch Dogs 2. Então iniciou o jogo, a gente está jogando aqui o Watch Dogs 2 diretamente da TV no GeForce Now. E a gente consegue perceber que em termos de delay está praticamente zero. Não tem delay não. Em questões gráficas eu não gostei não, ficou legal não. Mas é melhor diminuir um pouco a questão gráfica e ficar sem delay do que ficar muito bonito e não funcionar direito.